Pronto, vamos lá, vamos aumentar aqui. Então, esse exercício, ele discute aqui um pouco como é que a gente calcula a umidade relativa do ar através da utilização desse equipamento chamado de psicrômetro, que é um psicrômetro, psicrômetro é um equipamento que mede a umidade do ar. Como é que ele mede a umidade do ar? Na realidade, a gente vai ter aqui dois termômetros. Um termômetro que a gente vai chamar de bubo seco e um outro termômetro aqui que a gente vai chamar de bubo úmido. Como é que funciona o termômetro de bubo seco? O termômetro de bubo seco é um termômetro convencional, está certo? Pode ser um termômetro de mercúrio convencional. Convencional para a medição de temperatura do ar. E aí, ele vai funcionar e vai medir a temperatura do ar. E o outro termômetro é chamado de bubo úmido. Como é que funciona o termômetro de bubo úmido? Muito bem. O termômetro de bubo úmido, ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai manter o bubo mais umedecido. Como é que a gente mantém o bubo umedecido? A gente coloca um tecido de muçulinho ligado aqui à água. Por capilaridade, esse tecido vai ficar mais úmido e vai umedecer essa região aqui próximo ao termômetro. Beleza. Então, a gente tem o termômetro de bubo seco e o termômetro de bubo úmido. E daí, como é que se mede a umidade do ar? Vai existir uma diferença de temperatura entre o termômetro de bubo úmido e o termômetro de bubo seco. Qual é a origem da diferença de temperatura entre o termômetro de bubo seco e de bubo úmido? É exatamente que se a atmosfera estiver seca, que vai acontecer. Ou seja, se a atmosfera tiver uma umidade menor do que a de saturação, vai acontecer um processo de evaporação. Se a atmosfera estiver saturada, não tem evaporação nenhuma. Certo? Então, os dois termômetros medem a mesma temperatura. Se a atmosfera estiver seca, vai existir, então, um processo de evaporação dessa água aqui próximo ao termômetro para a atmosfera. Esse processo de evaporação necessita de uma quantidade de energia para a mudança de fase, que é exatamente o calor latente. Então, para que haja essa evaporação, essa água vai necessitar de um calor latente. Uma parte dessa energia necessária, que vai compor o necessário, que é o calor latente, vai ser retirada do próprio corpo do termômetro, do bubo. Então, o bubo vai ceder energia para o tecido, está certo? E para essa água aqui no tecido, para que haja o processo de evaporação. Deu para ver? Então, como esse aqui teve que ceder uma parte da sua energia, ele teve que reduzir sua energia interna. Ao reduzir sua energia interna, ele diminuiu a temperatura. Então, com isso, quanto mais seca for a atmosfera, maior essa evaporação, mais energia o termômetro de bubo úmido teve que ceder aqui para a água evaporar, por conta do calor latente, e maior vai ser a diferença entre os dois termômetros. É assim, certo? Então, a diferença de temperatura entre os dois termômetros vai ser proporcional à diferença entre a umidade de saturação e a pressão parcial de vapor de saturação e a pressão parcial de vapor atual. Está certo? Aqui está existindo no meio, na temperatura convencional. Então, a gente vai ter aqui temperatura de bubo seco, temperatura de bubo úmido, e esse gama aqui é o que a gente chama de constante pixométrica, que tem uma fórmula, inclusive, para calculá-lo. Eu recomendo, para rever a dedução dessa fórmula, aquele livro do Applied Hydrology, do Vente Show Medimento Mace, para vocês darem uma olhada na equação que é utilizada para o cálculo da constante pixométrica. Então, com isso, eu tenho condição de calcular qual é o valor de E. Se eu meço T no bubo seco, meço Tw no bubo úmido, sem calcular a constante pixométrica, a partir de algumas informações que eu vou já mostrar para vocês quais são. Sei calcular qual é a minha pressão parcial de vapor de saturação, a partir da informação do termômetro de bubo seco. Fica a única variável que eu não sei nessa equação, seria a pressão parcial de vapor atual. Então, com isso, eu obtenho esse valor. Deu para ver? Está claro? Muito bem. Então, se está claro, vamos ao nosso problema. A gente tem aqui a temperatura do termômetro de bubo seco, temperatura do termômetro de bubo úmido. Então, como tem diferença, é porque não está saturado. A gente tem condição de calcular essa saturação. Temos aqui a pressão atmosférica naquele local, que aqui são dados do problema. Então, com a informação da temperatura de bubo seco, eu coloco aquela nossa equação clássica, que está descrita aqui, de cálculo da pressão parcial de vapor de saturação, e eu tenho a informação da pressão parcial de vapor de saturação. Calculo aqui por essa equação que associa a temperatura ao calor latente, está certo? No caso aqui, megajoule por quilograma. É o calor latente para a mudança de fase, da fase de vapor para... da fase líquida para a fase de vapor. Então, a gente tem essa... por essa equaçãozinha aqui, a gente consegue calcular. E, com isso, eu consigo também calcular, com essa informação, a constante pixométrica. A constante pixométrica que vai associar a pressão no ambiente, ao calor latente necessário para o ambiente, no ambiente, eu sei qual vai ser o valor da constante pixométrica. Sempre vai variar aqui em torno desse valor. 67, 65, 64, Pascal por grau Celsius. Então, sabendo agora quem é a constante pixométrica, já tendo a informação do T, tendo a informação do TW, e já tendo calculado qual o valor da pressão parcial de saturação, fica fácil calcular qual é o valor de E. Então, o E, que vai ser a pressão parcial de vapor, vai ser igual a EW menos γT menos TW. Aqui é a equaçãozinha, aplico de forma direta. Então, já tenho aqui qual é a minha pressão parcial de vapor no ambiente. Sabendo a pressão parcial de vapor no ambiente, fica trivial calcular qual é a umidade relativa, porque a umidade relativa, a gente já sabe, que é exatamente a pressão parcial de vapor do ambiente dividido pela pressão parcial de vapor de saturação. Então, nesse caso, a umidade relativa fica sendo igual a 87%, que vai ser E dividido por ES vezes 100, se eu quero o valor em percentual. Pronto. Simples assim. Tá bom? Alguma dúvida? Professor, deixa eu ver se eu entendi essa questão do bulbo úmido, né? Se a temperatura entre os dois for igual, quer dizer que o ar está saturado, né? A água que tem na gás, ela não consegue mais evaporar, né? Exatamente. Porque o que é a saturação? Sempre vai existir moléculas que se desprendem da superfície líquida que vão para a forma de vapor, e vão existir moléculas da forma de vapor que vão se juntar às moléculas na forma líquida. Então, esse movimento é um movimento que existe. Tá certo? Então, a cinética é em torno disso. Então, na saturação, o que é que significa? Que a quantidade de moléculas que saem da forma líquida para a forma de vapor é igual à quantidade de moléculas que saem da forma de vapor para a forma líquida. Então, existe aí um equilíbrio. Tá certo? As que evaporam são iguais ao número de moléculas que precipitam. Então, na saturação, esse equilíbrio. Quando você está com uma umidade aberta à saturação, o que é que vai acontecer? Vai sair mais moléculas da forma do líquido para a forma de vapor do que as que vêm da forma de vapor para a forma líquida. Ou seja, evapora mais do que precipita. Então, essa é a ideia. Tá certo? Então, para que aconteça esse movimento dessas moléculas da forma de vapor para ir para a forma líquida, há uma necessidade de uma certa quantidade de calor. Que é exatamente o calor da mudança de fase. E esse calor da mudança de fase é chamado de calor latente. Tá certo? Então, elas precisam desse calor para que haja essa mudança de fase. De onde vem esse calor? De onde vai vir esse calor? Quem vai aquecer para que isso aconteça? Uma parte da energia necessária para que haja essa mudança de fase vai vir da própria temperatura do termômetro ali, que está na região que está mais próxima do bulbo. Então, o bulbo, ele termina cedendo uma parte da energia para resolver esse problema desse gradiente que vai existir aí entre esse gradiente que vai existir entre as moléculas de água que saem da forma líquida para a forma de vapor. Então, quando ele cede energia para o calor, energia interna para o calor latente, ele reduziu a sua energia interna. E ao reduzir a sua energia interna, a gente já comentei hoje que a temperatura é a medida macroscópica e global dessa cinética molecular. A medida agregada é a temperatura. Então, vai ter uma redução de temperatura porque houve uma redução dessa medida, dessa energia interna. é isso que acontece, Cornelio. Certo, professor. Obrigado. De nada. Mais alguma questão? Eu vou parar aqui a gravação. Obrigado. Obrigado.